Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São as notícias resumidas para você. Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel. Bom, hoje é quarta-feira, meio de semana, né? Meio de semana, temos aqui as notícias resumidas de todos os setores, notícias de várias realidades. Vamos lá, primeiramente, a cotação do café para você que está em plena colheita do produto agrícola, né? Estamos aí na época da colheita do produto agrícola. Normalmente, pelas minhas consultas, eles estão pagando entre 10 a 15 reais por saca colhida. Quer dizer, você que é trabalhador que colhe o café, pode ganhar de 10 a 15 reais por saca de café colhida. Se você colher 10 sacas por dia, é de 100 a 150 reais por dia, não é? 3 mil ou mais de 3 mil por mês, você pode conseguir amealhar com a colheita do café. Você que é um colhedor de café, antigamente falava-se boia fria, mas hoje não vejo muito mais utilizar esse termo. Então, vamos ao preço do café. O Arábio T6, R$ 348. Arábio T7, R$ 298. Condilon 7, R$ 257. A saca de 60 quilos do produto comercializado no atacado, a saca do produto em grão, no centro de comércio de café de Vitória. Temos também o preço da gasolina, o litro da gasolina, no ponto de fornecimento da Petrobras, em Vitória e Vila Velha, R$ 2,04. O litro do óleo diesel S500, é o óleo diesel comum, R$ 2,33. O GLP residencial, o gás liquefeito de petróleo, é o popular gás de cozinha, botijão de 13 quilos, R$ 26,20 na Petrobras. Vamos à cotação do dólar norte-americano, o dólar comercial no fechamento dos negócios ontem. Ontem, na segunda-feira, vamos ver como ele fechou no mercado financeiro. O dólar teve alta de 0,29% e foi cotado a R$ 3,96, o dólar comercial. A bolsa brasileira, o índice Ibovespa, bolsa de valores, baixa de 0,65%, com 94.388,73 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 998, a taxa básica de juros, a Selic, opa, a taxa 998 é o salário mínimo, né? A taxa básica de juros, 6,5%. Agora vamos a outras notícias, eu quero falar logo para você sobre essa notícia aqui, que está inclusive nos meus endereços na internet, você que acerta minhas páginas aí na internet, você pode visualizar essa notícia, tá bom? Então, depois, com mais tranquilidade, porque aqui eu passo a notícia resumidamente. Foi enterrado ontem o corpo da professora encontrada morta em São Mateus. Foi sepultado, então, com o comparecimento de muitos amigos e familiares, foi enterrado o corpo da professora Regiane da Silva Pereira. Ela tinha 40 anos de idade. Foi encontrada morta às margens de uma estrada no município de São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Segundo as informações, ela teria saído de casa no domingo à noite para um culto de uma igreja evangélita. Mas, pelos relatos, não chegou a frequentar o local. O cadáver foi localizado com marcas de estrangulamento. Ela deixa o esposo e uma filha de 4 anos. Os familiares esperam que as autoridades cheguem ao autor do crime, já que é um mistério. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, porque era uma pessoa muito benquista pela comunidade. Vamos a outras notícias, né? Nossos sentimentos à família, nossas condolências, mas temos que tocar o barco para frente. Vamos lá. Mais informações. Eu estou aqui hoje com um copo de água, porque... Fez bastante calor em Colatina hoje. Bastante calor e até a noite está fazendo calor. Então, eu que estou aqui fazendo essa locução, eu preciso da água, né? Então, me desculpe aí. Vamos ver, falar em água e calor. Olha a temperatura prevista para hoje em Colatina, nesta quarta-feira, dia 8 de maio. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 32 graus. Há previsão de chuva. Não sei em que horário pode cair essa chuva. Às vezes, também, as previsões não se concretizam, né? A meteorologia erra muito também. Mas, vamos esperar para ver. De 20 a 32 graus é a temperatura e pode chover em Colatina. Vamos agora ao horário de comércio, né? Amanhã já começa a funcionar o horário de comércio. Amanhã, na quinta-feira, horário de comércio especial para o dia das mães em Colatina. Você vai comprar o presente para a sua mãe? Você que está aí ouvindo e vendo esse web jornal do Paulo Maciel, vai comprar? Tem que pesquisar bem, tem que saber qual a qualidade do produto, como você vai pagar se você comprar um presente de um preço maior, né? Se for um presente simples, às vezes nem precisa saber condições de pagamento. Você paga a vista. Mas, se for um presente parcelado, né? Aí, você tem que saber as condições para não se endividar, né? Vamos presentear as mamães, mas não vamos nos endividar. Bem, o horário começa, então, amanhã, quinta-feira, em Colatina, das 8 às 19 horas. Então, você vai fazer suas compras amanhã. Você pode fazê-las das 8 às 19 horas. Na sexta-feira, também no mesmo horário, das 8 às 19. E no sábado, um pouquinho antes, fecha mais cedo. Das 8 às 15 horas é o tempo para você fazer as compras para o dia das mães, que será no domingo, dia 12, né? Domingo é o dia das nossas genitoras. Inclusive, a data dia das mães para o comércio é a segunda época, assim, segundo período mais lucrativo para o comércio. O comércio espera um grande movimento aí, inclusive em todo o Brasil, espera-se uma movimentação de 24 bilhões de reais no comércio, de um modo geral. E, poxa, é um bom dinheiro circulando, né? Tem os produtos que mais saem, são roupas, né? As mulheres sempre gostam de estar com a indumentária nova. Então, por gostar de estar com a indumentária nova, as roupas têm uma boa saída. Calçados. São outros produtos que saem bem. E acessórios. São os artigos aí mais requisitados para o dia das mães. Outra notícia, outra notícia para você. Olha, quatro presos com tóxicos em colatina. Aqui na região noroeste do Espírito Santo. Foi uma atividade, uma atuação da polícia militar. A polícia militar quem deu a informação. Quatro presos com tóxicos, quatro presos adultos e um adolescente, o menor, que foi apreendido. O termo mais correto é apreendido quando é menor de idade. Quatro presos adultos e um menor. Foi no bairro operário em colatina. Foram apreendidas 511 buchas da cannabis sativa. Cannabis sativa é a popular maconha, né? E tinham outras também, outras buchinhas em preparação. Estavam sendo preparados. No total, pelo menos, 520 unidades, gente, né? É, 511 já estavam preparadas para a venda e tinham ainda outras que estavam sendo preparadas. Minha nossa, é a polícia agindo, né? A polícia agindo para retirar do mercado esse produto que é nocivo à saúde, à mentalidade das pessoas. Outra ação policial em colatina é que foi detido um homem num motel, no bairro Barbados. Estava num motel esse homem e foi detido para averiguações. Ele estava num quarto do motel há pelo menos três dias e parece que era usuário de narcóticos, né? De entorpecentes, de tóxicos. Ele estava, além de crack, que encontraram com ele dentro do quarto, três dias também, ele estava no quarto, hein? Três dias. Encontraram 10.700 reais em cheques. Aí tinha droga ou crack e tinha dólares também e dinheiro em espécie. Agora a polícia vai investigar aí essa situação, essa ocorrência com mais vagar. Olha outra notícia, no bairro da Penha, questão do tráfico no bairro da Penha, em Vitória, né? É, Vitória, com essa grande operação da polícia. A polícia teve uma grande operação nos últimos dias aí no bairro da Penha, em Vitória. Operação contra o tráfico de entorpecentes. É, gente, armamento de guerra tinha nessa comunidade. Tática de guerra também, os traficantes e criminosos em geral utilizando essa tática de guerra, guerrilha. É, e agora a polícia precisa também de ter a sua tática. Antiguerrilha, né? É, tem que contra-atacar, né? É, contra a inteligência. Tem que ter o ataque contra a inteligência. Eles usam a inteligência, os desviados, os transviados usam a inteligência, né? Aqueles que se desviam da lei, né? Que se transviam da lei. Já que os transviados e as transviadas utilizam a inteligência, a polícia também vai no sentido da contra-inteligência, do contra-ataque. Que é, sim, que tem que ser para, pelo menos, dirimir, reduzir o índice de criminalidade, né? E a polícia fez grandes apreensões no meu blog, aí tem essa notícia completa, tá bom? Porque aqui é apenas um resumo dessa atividade da polícia militar no bairro da Penha, principalmente, aí na grande Vitória, na capital mesmo, né? Em Vitória. Olha, gente, vai ter eleição para o Conselho Tutelar de Colatina. Então, tem um conselho na parte norte da cidade, na zona norte, no bairro São Silvano e Adjatentias, e também na zona sul, ou zona central, aqui na parte sul. Essa eleição vai acontecer dentro em breve, né? O mandato é para 2020 a 2024. São quatro anos de atuação no Conselho Tutelar. As inscrições já estão acontecendo. Vão até o dia 31 deste mês de maio. Você que está interessado em ser Conselheiro Tutelar, procure o endereço aqui. Olha, eu vou dar o endereço. Rua Marechal Dutra, número 69, bairro Esplanada. É próximo do centro da cidade. O atendimento é das 8 às 17 horas. Tá bom? Procure lá, então. Rua Marechal Dutra, 69, das 8 às 17 horas. Se você tem interesse em se candidatar ao cargo de Conselheiro Tutelar. Olha, outra notícia aqui que eu tenho para passar para vocês é sobre as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições já estão abertas. Não vai deixar de se inscrever, hein? Até o dia 17 de maio as inscrições estão abertas. Portanto, faltam menos de 10 dias. Hoje, pelo dia 8, né? Menos de 10 dias para a sua inscrição. Inscreva-se já se você está aí apto a fazer o exame do Enem. Pela internet. Tem a página do participante e as provas vão ser realizadas de 3 a 10 do 11 de novembro, né? 11 de novembro. Então, de 3 a 10 de novembro de 2009 serão as provas. Olha, o Cine de Colatina está com empregos aí. Eu coloquei, inclusive, a relação de vagas de empregos no Cine, na agência do Cine em Colatina. Procure acessar meu blog, meu Facebook, né? Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube. Eu estou falando aqui, né? No canal do YouTube tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Facebook é facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Entra lá, então, para saber as vagas do Cine. Você que está desempregado aí, olha, tem muitas vagas, tá? O Cine funciona na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina. Você pode ir lá pessoalmente também, no horário das 8 às 17 horas. Lá tem o mural, né? Onde ficam afixadas as vagas, né? As relações de vagas de emprego, tá bom? Tem o e-mail também, colatina.es.gov.br. Mas o melhor mesmo é ir lá pessoalmente, hein? Tem o telefone 3721-7102. Informação para você no Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, essa informação aqui também é interessante. Os novos sargentos da Polícia Militar, eles estão fazendo o curso, né? É, o curso de sargentos da Polícia Militar. Eles estão terminando já o curso. Parabéns você aí, que vai receber as três divisas de terceiro sargento, né? Parabéns, parabéns. Novos sargentos da Polícia Militar vão receber as três divisas. Aqui embaixo, né? Aqui é oficial. Aqui em cima é oficial. Aqui embaixo, né? Graduação. Aqui é três divisas. Você que vai receber, sabe quando vai ser? Você que já está sabendo? Os familiares também já estão sabendo? Pois é, as três divisas serão entregues no Álvares Cabral, no ginásio, no Clube Álvares Cabral. Dia 22 de maio, hein? É, fizeram o curso de habilitação. Agora, no dia 22 de maio, vão receber, certamente, numa cerimônia muito bonita, com a presença dos convidados, dos familiares. Mas, realmente, eu quero deixar aqui os meus parabéns para aqueles que estão concluindo o curso de terceiro sargento da Polícia Militar do Espírito Santo. Olha, Aracruz, município de Aracruz, a prefeitura, está contratando. Ou, nesse período que estamos enfrentando aí um desemprego muito alto, olha aí, contrato na prefeitura de Aracruz. Vamos lá. Mas não é um contrato de qualquer maneira, não. Tem que fazer o concurso, né? São 250 vagas de, você, para se inscrever, você tem um período de 8, começa hoje, de 8 de maio até o dia 9 de junho. O importante é você se inscrever, desde que esteja apto a participar. O site também é o site ibade.org.br. Você pode ir também lá na prefeitura, procurar o setor lá da prefeitura, onde você pode fazer a inscrição. O posto de atendimento é a Avenida Morobá, número 20, conjunto Morobá, das 12h às 15h e das 15h às 18h. Olha, tem vaga para médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, olha aí, tem várias, mas tem outras também. Veja aí no meu blog, no meu Facebook, tem essa notícia completa, tá? E a UFIS, olha aí, outro concurso. A UFIS, Universidade Federal do Espírito Santo, fará concurso de seleção para servidores técnico-administrativos. É, então, é interessante, né, nível médio e superior. Eu gosto de falar essa questão de vagas de emprego nas empresas, como a UFIS, né, que é uma repartição pública, né, e prefeitura também, porque muita gente estuda, às vezes, o ano todo, esperando um concurso, uma seleção. Então, tá aí. Na UFIS, a seleção de servidores técnico-administrativos, nível médio e superior. Tem também o cadastro de reserva. Cadastro de reserva. Pode fazer a sua inscrição já. Já abriu o prazo de inscrição. 6 de maio a 7 de julho. Pode ser no site Projeto. Ou então você entra lá na UFIS. No site da UFIS. UFIS.br É UFIS.com.br, né? Não, acho que não tem o .com, não. Acho que é UFIS.com.br, tá bom? Entra lá para você saber mais detalhes. E tem a Feira Solidária. Olha aí. Vai acontecer a Feira Solidária e Cultural de Colatina. No dia 10, depois de amanhã. Hoje é dia 8, né? Depois de amanhã, às 17h30. A Feira Solidária e Cultural de Colatina. Na Avenida Beira Rio. Vai a dança pomerana de Itaguaçu. Show de Marcos Bil e Gabriel. Brincadeiras. Comercialização solidária. Atrações musicais. Tem aí um evento que vale a pena você participar, né? Dia 10, depois de amanhã. É sábado, né? Sábado. Pois é. Não, sábado não. Sexta-feira. Sexta-feira. Não é sábado, não. Sexta-feira. Eu estava vendo ali no calendário qual vai ser o dia da semana. Dia 10 é sexta-feira. Hoje é quarta, dia 8, né? Sexta-feira, então. A partir das 17h30, na Avenida Beira Rio. Olha, um homem foi assassinado no bairro Santo Antônio. Bairro Santo Antônio, em Vitória. É, um homem assassinado, gente. Eu falo aqui sempre, mas não custa repetir. Há muito transviado, atuando na Grande Vitória. Todos os dias tem um assassinato, um homicídio. Todos os dias. É muito difícil. Eu acho que nem existe dia que não haja um homicídio na Grande Vitória. Olha aí. Um homem assassinado em Santo Antônio, em Vitória. Ele já estava, inclusive, ameaçado de morte. E isso se concretizou. Outra informação é que um servidor foi assaltado, servidor da Justiça, assaltado na Enseada do Suá, na capital Vitória. É, mas ele registrou o boletim de ocorrência. Foi lá na delegacia. Fizeram, inclusive, levar um anel dele. Não sei se era um anel, aliança. Fizeram levar um anel do servidor também. Só que estava difícil. O anel estava grudado. Não deu para sair. Parece que ele tinha alguma deficiência no dedo. Não sei bem a notícia completa, porque eu só captei uma parte da notícia. Mas eu sei que o ladrão, o mediante, o transviado, aquele que se transvia da lei, se desvia da lei, levou uma mochila, celular, carteira e com documentos. Mas como ele fez a denúncia, a polícia foi atrás e conseguiu prender o acusado, o amigo do alheio. Aquele que vivem à margem da lei. Às vezes está à margem da sociedade, quer dizer, aquele que tem uma situação mais frágil, está à margem da sociedade, mas está à margem da lei também. E você está à margem da sociedade, não lhe dá o direito de ficar à margem da lei, de ser um transviado, de se desviar do cumprimento das normas legais. Outra informação aqui, aquele caso do carro da reportagem da TV Vitória, que foi incendiado, vou falar sobre isso porque a polícia parece que já está com os suspeitos presos. O carro da reportagem da TV Vitória, que foi queimado, foi incendiado, eu falei isso ontem aqui, lá em Vitória, na capital, perto, inclusive perto de uma delegacia. Segundo a repórter que estava no carro, falou. Quer dizer, no momento do incêndio ela não estava no carro, mas ela e os colegas dela chegaram lá, estacionaram o carro, quando voltaram, viram o carro pegando fogo e foi uma surpresa. A repórter Thalita Carvalho foi surpresada por ver o carro pegando fogo, ela não imaginava. Se fosse o carro da reportagem, perto de uma delegacia, inclusive, ela sentiu o que realmente sentem os cidadãos, porque normalmente ela anuncia os fatos criminosos acontecidos. Agora, ela se sentiu na pele da pessoa, atingida pela criminalidade, pela transviadagem. Bem, o que eu poderia falar? A polícia parece que prendeu o suspeito. Agora, tudo vai ser investigado, identificado direitinho, e depois a polícia vai dar as informações mais claras para a empresa, principalmente, a empresa de comunicação, TV Vitória, e para a sociedade de um modo geral. Nessa operação aí, foram envolvidos 80 PMs e policiais civis nessa operação. Foi no bairro da Penha ali, Bonfim. Então, foi uma operação de grande envergadura. Tem a notícia no meu blog e no meu Facebook também. Então, alguns acham que esses transviados quiseram intimidar a polícia, que estava fazendo a sua operação. Ou, pelo menos, desviaram o foco, já que a polícia estava atuando em algumas comunidades, e eles fizeram esse incêndio no veículo da reportagem, na subida do morro. É isso? Então, vamos esperar mais alguns detalhes. Durante o dia de hoje, por parte da polícia. Olha, gente, o esquadro... Inclusive, houve um outro problema na grande vitória. Fecharam a rua. Fecharam a rua mais uma vez. Fecharam a rua. Fazendo protesto. Gente, isso não é o modo correto de fazer protesto, de fazer manifestação. Fecharam a rua. Impedir que as pessoas tenham o livre direito de ir e vir. Não pode, gente. Você está prejudicando o próprio cidadão. Você que é cidadão que faz o protesto, prejudica o próprio cidadão. Você tem que fazer a sua reivindicação de outra maneira. Eu já falei aqui. Fazer um tipo de protesto com suas faixas, numa praça, num local que não interrompa o trânsito. Foram filas quilométricas de carros aí. Inclusive, a polícia tentou aí... Teve um objeto estranho encontrado perto deste local. E a polícia foi lá pensando que era um artefato explosivo. Isso foi em Cariacica, essa questão que estou falando aqui. É tudo na grande vitória, né? A capital, Cariacica... Cariacica é o local mais violento ultimamente, em questão de homicídios. Então, havia um material que parecia um explosivo. A polícia foi chamada. Polícia especial que mexe com explosivos. Foi lá e teve que acionar essa polícia para tentar verificar se era realmente um explosivo. Não se pode brincar com isso, né? Não era explosivo, mas se fosse. Então, os policiais foram lá. Foi uma carga d'água que foi injetada. Aí houve uma pequena explosão, mas ela é uma coisa, assim, provocada, né? Uma explosão provocada, porque não era um artefato explosivo. O que eu posso falar aqui mais aqui? Eu acho que os moradores que colocaram fogo aí, duas horas de engarrafamento, pensam bem, gente. Vocês fazem esse tipo de protesto? Você fica mal com a própria população. Não é duas horas de engarrafamento? Tem gente com carga perecível dentro do caminhão. Pessoas com um doente dentro de um caminhão, de um carro, de um automóvel, ou do, sei lá, é difícil. Pessoas que têm um compromisso, um trabalho para fazer, um emprego para chegar, numa época dessa em que a economia vai mal, façam protesto de outra forma. Façam uma baixa assinada. Pegam o megafone, vai para perto lá de quem vocês querem reivindicar. Ah, pego a faixa, vai lá e mostra em determinado lugar, ou na margem da rodovia. Mas fechar a rodovia, queimar pneu, queimar não sei mais do que, madeira, isso, na verdade, é falta até de civilidade. Não é o modo correto de fazer uma manifestação. A manifestação, como eu já disse, às vezes pode ser até justa, mas o processo utilizado, o método utilizado, não é civilizado. Olha aí, duas horas de engarrafamento, quanta gente prejudicada. Esse pessoal que dirige caminhão, por exemplo, dirige carros a serviço, já passa por um processo estressante, mas ele estresse. Uma pessoa pode até morrer numa fila dessa aí, num engarrafamento desse. Então, realmente, né? Depois, parece que a rodovia foi liberada. Mas houve esse problema aí, e eu gostaria, então, de dar a minha opinião aqui, porque é importante a gente falar da nossa opinião, daquilo que a gente vê que acontece, o que a gente sente sobre isso, principalmente quem já tem alguns quilômetros a mais rodados, né? Já tem uma experiência acumulada. Então, é bom falar, né? Pois é. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para passar para você. O presidente Jair Bolsonaro assina novas regras para atiradores e caçadores. As mudanças incluem compra de cartuches e transporte de armas carregadas. A informação é da Agência Brasil, essa informação. O Museu Nacional resgata 200 peças de coleção egípcia. Bauru registra quase 16 mil casos de dengue em 2019. Cobertura vacinal contra a gripe chega a 45% após o dia D. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia. A justiça mantém a internação de acusado de planejar o ataque de Suzano. Arte e música tem espaço garantido em Instituto de Tecnologia. Tem várias informações. A gente passa para vocês, resumidamente, aqui, essas notícias que você acaba de saber aqui. Quer mais informações? Acesse os meus endereços na internet. Tá bom? Meus endereços aí na internet com muita informação. Realmente, o meu site, o meu blog, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, eu procuro colocar muita informação, aí você lá vê o que é melhor para você. Inclusive, se eu falar essa notícia aqui também, só para a gente encerrar aqui, a atriz Lady Francisco, ela foi atacada por cães, gente. Não se pode brincar com cachorro que não é fácil, né? Ela encontra-se internada. Até o fechamento dessa edição, estava internada no estabelecimento de saúde. A atriz Lady Francisco, em estado grave. Ela foi proteger os seus dois cães, Poodle, do ataque de quatro cachorros e acabou ferida. Os quatro cachorros foram para cima. E ela teve uma fratura no fêmur. E uma pessoa idosa, né? Octogenária, por fratura no fêmur, não é fácil. É uma situação muito difícil. Qualquer outra pessoa seria uma situação difícil. Mas uma octogenária é mais difícil ainda. Tanto é que ela está internada em estado grave e numa unidade de terapia intensiva. Vamos desejar a recuperação da veterana atriz Lady Francisco, que trabalhou nas novelas Marrom Bracê, Barriga de Aluguel, Explode o Coração, Cheia de Charme. Bem, para você aí que está assistindo ao Web Jornal do Paulo Matéu, muito obrigado. Uma boa quarta-feira para você, dia 8 de maio de 2019. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Maranatá, vem Senhor!